Olá meus amores, tudo bom com vocês? Gente, é um prazer estar mais uma vez aqui no canal da Cacau Foods. Inclusive, queria pedir a você que não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa lá o sininho para receber a notificação, tá joia? Gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita bem legal. É um bolo vulcão, mas não é um bolo vulcão simples, tá? Hoje é um bolo vulcão bem colorido, um bolo vulcão para o dia das crianças. É tipo um bolo formigueiro, na verdade, só que é um bolo formigueiro colorido. Então fica de olhos aí e vamos começar a nossa receita. Então gente, para começar a nossa receita, eu vou colocar dentro do bolo da batedeira açúcar, ó. Então a gente vem aqui e coloca 150 gramas de açúcar. Em seguida eu vou colocar 2 ovos e 100 gramas de margarina ou manteiga, tá? Fica a critério de vocês, qual que vocês preferem. Agora gente, eu vou colocar para bater na batedeira com o globo, tá bom? Então põe para bater. Vai bater aí mais ou menos uns 5 minutinhos, tá bom? Até formar um creme bem branco. Então vamos bater. Pronto, gente. Depois que ele tiver esse creme bem branco, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tá esse creme bem branco. A gente vai colocar os outros ingredientes. Eu tenho aqui 175 gramas de farinha de trigo. Eu tenho aqui 75 gramas de leite e 5 gramas de fermento. Eu vou colocar tudo aqui dentro, ó. Gente, farinha de trigo sempre peneirada, tá bom? Ó, e todos os ingredientes em temperatura ambiente. Daí agora, com a ajuda de um fuê, eu vou incorporar todos os nossos ingredientes aqui, ó. Então, ó, mistura bem. Só realmente para incorporar todos os ingredientes. Incorporou os ingredientes. Pronto, gente. Já está pronta a nossa massa. E agora a gente vai colocar os nossos granulados para fazer o nosso bolo formigueiro. Porém, essa receita dá para duas formas de 14 centímetros do bolo vulcão. Então, eu vou separar a nossa massa, tá bom? Então, gente, ó, já tenho aqui a metade da nossa massa. E agora eu vou começar a colorir. Então, eu vou pegar aqui, ó, as nossas miçangas, tá? Da linha Decora. E vou colocar aqui. Gente, aí a quantidade é a gosto, tá? Claro, não exagera nessa quantidade também, tá, gente? Mas é a gosto. Vai colocando. E aí vocês podem botar as cores que vocês quiserem, tá? Eu vou usar hoje essas quatro cores. Depois que a gente coloca, ó, é só misturar aqui. Pronto. Misturou, já temos aqui o bolo, ó. Vai ficar bem colorido. Vou colocar dentro da nossa forma e levar para assar. Então, gente, ó, agora eu vou aqui, ó. Coloco dentro da nossa forma. A forma já está untada, tá? Eu usei aqui desmoldante. Então, coloco desmoldante. Ó. Espalha aqui, ó, para ela ficar bem uniforme. E agora a gente vai levar para assar a 180 graus, tá bom? Então, gente, quando ela estiver assadinha, eu volto aqui para a gente rechear ela, tá, jóia? Então, gente, ó, nosso bolo já está pronto. Bem colorido, do jeito que a gente gosta. Eu vou desenformar ele aqui, ó, tá? Ó. Tá aqui nosso bolo bem formigueiro. E aí, gente, ó, eu fiz aqui, tá? Um recheio. Pontozinho mais mole, tá vendo, ó? Então, faz, eu fiz ele branco. Uma lata de leite do ensado e uma caixa de creme de leite. Mexe até ele chegar nessa consistência. E aí eu vou colocar aqui corante rosa, gente. Ó. Vamos colocar corante rosa. Quem quiser pode fazer com várias cores aqui. Eu optei por fazer só o rosa. Tá, ó. Então, coloquei aqui o corante e vou mexer para dar a nossa cor aqui, tá bom? Então, quem quiser pode fazer aí a cor que quiser. Então, ó, misturou. E agora, ó, eu vou colocar aqui dentro e despejar aqui na lateral também, ó. Eu sempre gosto de dar uma batidinha aqui para ficar bem retinho, tá? Então, ó, já está aqui o nosso bolo já confeitado. E claro, gente, que para dar aquele toque final, vamos colocar miçangas também na parte de cima, tá? Então, ó, vou colocar aqui bastante rosa no meio e nas laterais eu vou colocar as outras cores que estão dentro do bolo. Então, ó, a gente espalha aqui. Então, ó, espalha bem. Então, ó, então, todas as cores que a gente também tem dentro do bolo, a gente traz isso aí daqui para a nossa lateral. Gente, é isso aí, ó. Então, tá aqui o bolo para vocês. E agora é só saborear essa delícia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Cacau Food, por esse convite. E espero vocês na próxima. Beijos, meus amores. Tchau. Tchau. Obrigado.